Atenção, foi dada a partida para o segundo par, o larga foi perfeito, assume a primeira colocação a próspero, número 2, tira pequena vantagem para a Alexandrine passando para a segunda, a terceira colocada por junto a cerca interna é a Madame Lorenzo, em quarto vai a Batilde, quinta posição bem aberta a Angélica Flávia, em sexto Candy Shop, sétima posição para a Engrahot, até a última Violet Red. A altura dos últimos 900, forçou, assumiu a dianteira a Alexandrine, tirou um corpo de vantagem para a próspero em segundo, a terceira colocada é a Angélica Flávia, atacada pela Batilde, melhorou para quinto a Ingrid Arrotti, deixando em sexto a Candy Shop, sétima posição para a Madame Lorenzo, há vários em último Violet Red, metade da grande curva segue na dianteira Alexandrine com próspero em segundo. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor desse segundo par, abrindo a mascarada, a Alexandrine tem a dianteira, é muito atacada pela Batilde, a terceira colocada é a Ingrid Arrotti com a Angélica Flávia em quarto. A altura dos últimos 200 metros vai forçando Batilde, assumindo a dianteira, tira um corpo de vantagem para a Alexandrine em segundo, a terceira posição, há uma briga entre Madame Lorenzo e Ingrid Arrotti, poucos metros, firme na ponta Batilde, dois e três corpos para a Alexandrine em segundo, cruz no disco final. A terceira colocada foi a Ingrid Arrotti, na sequência a Madame Lorenzo, Angélica Flávia, Candy Shop, próspero, até a última, Violet Red. Vitória para a Batilde, número 5, com Marcelo Souza. Vitória para a favorita, Batilde, número 5, aí está ela passando em primeiro no slow, Marcelo Souza não se apurou, na reta acabou livrando cerca de três corpos de vantagem sobre a Alexandrine, número 4, desta feita foi a Veloz do Pário. Em terceiro, Ingrid Arrotti, número 7, quarto posto, Madame Lorenzo 1, em quinto, Angélica Flávia. Tchau! Tchau!